Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Se tu quer, tu vai tomar, vai tomar, vai tomar Toma, cabeça da dentro, toma, cabeça da fora Toma, limboada na chota, toca-se, bate um piru Onde já bate um enjo, onde já bate um enjo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL